Olá, Enzo e Valentinas, como estamos? Hoje é um assunto muito especial porque a gente vai falar de TikToker, sim, esse povo que faz o... Edson Ray, a Edson Ray, que de TikToker virou Kardashian, como assim? Não entendi, Breno. É o que a gente vai responder hoje, onde, quando e como começou esta amizade. E a pergunta que não quer calar, isso é marketing ou elas são mais que amigas? Elas são friends. E quem vai te responder todas essas perguntas sou eu, Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreiro no Instagram e no Twitter. Me segue lá. E se você não faz ideia de quem seja a Edson Ray, vamos de breve resumo, né? A Edson ficou conhecida no TikToker lá em 2019 e tá lá na Wikipedia que ela é Personalidade da Mídia Dançarina e Atriz, tutupão? Sobre os detalhes da vida dela antes do TikToker, ela nasceu no dia 6 de outubro, Libriana, do ano 2000, atualmente com 20 anos de idade. Ela nasceu no estado da Louisiana e agora, famosa, ela mora em Los Angeles, a terra das blogueiras americanas, né? E Edson está para bater seus 71 milhões de seguidores no TikToker. E por falar em TikToker, a Edson só não é mais seguida que a Charly D'Amelio, que olha, essa é cheia das polêmicas. Mas isso é assunto para outro vídeo, vamos focar só na Edson nesse, por favor. E aí você deve estar se perguntando assim, mas Breno, como ela famosou? Eu te respondo. Ela ficou lá no TikToker postando aqueles vídeos. Inicialmente para a Edson Rei, o TikToker era apenas uma diversão, até porque o sonho dela era ser a Galvô Bueno, sim, locutora de esportes. Mas quando ela viu que ela estava ficando famosa, ela foi lá e largou o curso de transmissão de esportes na Louisiana State University, em dezembro de 2019, quando ela começou a estourar no TikToker. E o primeiro vídeo que viralizou dela no TikToker foi também o primeiro que ela postou, dublando a música Love Me Like You Mean It, da Kelsey Ballerini. O resumo da ópera da famosidade de Edson no TikToker foi o quê? Vídeo de dancinha e dublagens. Eu ainda não peguei assim o porquê do hype da Madison. Não posso falar Madison, é Edson. Mas se você souber, coloque aí nos comentários, por favor, que eu tô doido pra saber. E aí depois de famosa, ela já apareceu em várias reportagens. Hollywood Reporter, no Wall Street Journal, na Forbes, na Vogue, inclusive já fez aqueles vídeos de maquiagem pra Vogue, no Business Insider e também no New York Times. Chique, né? Alguns podem até achar que a Edson chegou lá, porque ela inclusive vai estrear como protagonista em um filme. O filme é She's All That, que é uma regravação de uma comédia romântica dos anos 90. Não somente, a Edson tá fazendo questão de estar presente em todas as redes. Instagram, YouTube e até no Spotify. Porque ela tem um podcast com a mãe dela, o Mama Knows Best. Que é uma parceria com o Spotify. A menina, gente, ela tá com as marcas. Não somente presença nas redes, como também presença nas maquilagens. Porque a Madison, não posso falar Madison, é Edson. Lançou a marca de maquiagem dela chamada Item. Só uma adenda aqui que a linha de cosméticos dela, a Item Beauty, é sem crueldade animal, vegana, livre de parabéns, personalidade, etc. Estaria a Edson se inspirando em nossa pobre menina rica cristal bem surdo Kylie Jenner, seguindo os mesmos passos? A Edson também vende brusinhas com frases, assim, cheias de personalidade. Claro que uma pessoa no porte da Edson, né? A segunda mais seguida no TikTok, fez muita publicidade. Chain, American Eagle, até L'Oreal Paris, menina. Sim. Porque você vale muito. Porque a Edson também vale muito, né? Agora, pra mim, o auge foi ela aparecer no prêmio da Billboard. Pra anunciar o prêmio de quem? Harry Styles. E aqui podemos ver a Edson Rei dando uma palhinha de seus poderes psíquicos, porque ela anunciou o vencedor da categoria sem abrir o envelope. Tudo bom? Ela foi com uma roupa que... Eu até comentei no outro vídeo aqui, eu vou deixar aqui nos cards. Que é comentando os looks do prêmio da Billboard. Que... Vai lá pra você saber o que eu achei desse look. Por último, não menos importante, Edson também ganhou uma música feita pelo Kid Laroid, que deu o nome da menina Edson Rei pra música dele. A música é boa? Próximo. Aí você deve estar se perguntando assim, nossa, mas com tantos feitos, o que mais Edson poderia alcançar? A lua? NÃO! Edson alcançou o clã Kardashian-Jenner. Só o clã Kardashian, né? A Jenner eu não sei. Falta maturar um pouco mais a amizade pra ter contato com as Jenner, né? Por enquanto, vamos manter só com as Kardashian mesmo. Agora que deu pra saber mais ou menos quem é a Edson, vamos destrinchar a pergunta de ouro deste vídeo. De onde surgiu a amizade com a Kourt? A aproximação assim com a porta de entrada para o clã Kardashian-Jenner foi o Mason, o filho mais velho da Kourtney Kardashian. Eles gravaram um TikTok lá em 9 de março, sim, nesse ano de 2020. É uma amizade muito recente. Pra você ter uma ideia do quão forte essa amizade, já rolou até viagens juntas. Esse é um forte indicativo de uma amizade sincera, né? Pelo menos eu acho. Segundo a Edson, elas foram apresentadas por um amigo em comum, o youtuber David Dobrik. Segue o relato da Edson. Eu meio que fiquei por perto e nos tornamos muito próximas. Nós começamos a malhar juntas. Fizemos um vídeo pro canal dela no YouTube, fazendo exercícios para o bumbum e coisas do tipo. Foi divertido. E isso foi em uma entrevista que ela deu pro The Tom Ward Show. Já em uma entrevista para o canal E, a Edson explicou como é a relação dela com o clã Kardashian-Jenner. Eu tenho momentos incríveis com o Kourtney e também com sua família. Eles são pessoas muito amáveis, que genuinamente se importam uns com os outros. E isso é realmente inspirador. A família tem esse vínculo incrível, que eu sempre valorizei na minha família. Então isso me fez amá-las ainda mais como pessoas. E isso mostra o quão verdadeiras as Kardashians são. Elas não são desse jeito pra ganhar audiência no reality. Elas são realmente assim. Fecha aspas. Sim, elas devem ser realmente assim, né? Salto no pescoço, gritaria, pancada, tapa, chute. É o jeitinho amoroso delas. Inclusive, se você quiser saber de todas essas tretas, eu vou deixar aqui nos cards. Essa amizade tem assim tentáculos. Porque os irmãos mais novos da Edson também são amigos dos filhos da Kourtney. E sabe qual o nome dos irmãos da Edson? Lucas e Enzo. Sim, Enzos e Valentinas! Temos um Enzo infiltrado! Pronto pra entrar ali no clã Kardashian-Jenner. Detalhe que essa informação saiu de um vídeo em que elas estavam conversando no canal da Push. A marca da Kourtney. Aliás, elas fizeram outra collab. Dessa vez pro canal da Edson Rei. Sobre esse vídeo eu tenho bastantes considerações. Singelas, porém bastantes. Primeiro, elas fizeram uma coisa muito brasileira. Vitamina de abacate. Que quem ensinou foi uma moça que trabalhou na casa da Kourtney que era brasileira. Meu Deus, que orgulho né? Onde o Brasil está chegando? Na língua da Kourtney. Porque vitamina de abacate só é famosa no Brasil. O resto do mundo come abacate salgado. E tem uma coisa que a Kourtney citou no vídeo que é o Kourtney Camp. Porque eu fiquei assim, um pouco, um pouco intrigado. Porque é uma espécie de acampamento da Kourtney. E aí tem esse cara, o Harry. Que no meio do vídeo ele fala que ele era sem teto. Que ele era um pouco gordinho. E que aí ele foi pra casa da Kourtney. E aí ele deu uma emagrecida. E ainda continua meio sem teto assim. E aí eu fiquei pensando. Tipo, nossa é um gesto bonito da Kourtney. Dar uma nova chance na vida das pessoas. Mas também é um rolê um tanto quanto aleatório. E parece que todo mundo mora lá. Parece que a Edson também vive na casa da Kourtney. Nesse acampamento da Kourtney. Não faz sentido. Aliás, boa parte do vídeo é bem aleatória. Porque a parte que não é aleatória é publi. Esse vídeo está recheado de publi. O TikTok, gente. Eu tenho essa teoria de que o TikTok é só uma vitrine pra vender coisa. O povo não fala. Eu gosto de ver gente falando. O TikTok, o povo lá só fica assim. E as letrinhas assim, ó. As caixinhas de texto aparecendo. Que agonia. Não. Não rola pra mim. Desculpa. Aí eles colocaram só essas partes aleatórias no vídeo. Pra dar um respiro entre as publi. Ah, toma-lhe vergonha, né? E depois o povo fica reclamando aqui no YouTube que tem propaganda. Ah, pelo amor de Deus. O resumo da ópera é que depois desse contato inicial foram muitos e muitos e muitos e muitos rolês, fotos e TikToks gravados juntos. A foto que marcou essa amizade na internet foi no perfil da Edson. Ela e a Kourtney na piscina de pijama. E tipo, a legenda é So What? Que é tipo, e aí? Que que tem? Depois, teve esse TikTok das BFF. Que eu não tenho paciência com o TikTok, não. Fotos de biquíni com as rabas pra cima. Curtindo uma água. Elas também compareceram ao evento de promoção do clipe de Midnight Sky da Miley Cyrus. Assim, né, Madison? Não posso falar Madison, é Edson. E Kourtney, vocês estão muito rolezeira no meio da pandemia, mas ok. E detalhe que essa amizade não apareceu só no perfil da Edson, não apareceu também no perfil da Kourtney. Teve outras fotos, dessa vez numa pose diferente. Uma foto com as laranjas. E eu gosto que a Kourtney sempre debochada colocou assim na legenda. A namorada do meu marido e eu trocando histórias. Teve, inclusive, TikTok com direito à dublagem da própria Kourtney. A Kourtney se dublando no TikTok. Tem elas tirando foto uma da outra na beira da piscina. Aliás, que piscina, né? Nossa, gatilho. Eu aqui na neve, no meio da neve. Teve rolezinho delas que foi flagrado, inclusive, por paparazzi. Elas também malharam juntas no acampamento da Kourtney. Esse lugar muito esquisito. Teve fotinha que o próprio Mason tirou. Elas estão muito íntimas, gente. Só que essa amizade não rendeu só visitas ao clã Kardashian-Jenner. Porque Edson, Edson, Edson. É, bicha. A senhora tá chegando a lugares mesmo, né? Furando a bolha do TikTok. Agora a gente chega numa parte que é um tanto quanto suspeita. Porque não bastava no vídeo da Edson tá recheado de publi. Edson também participou de uma publi que foi postada no Instagram da Kourtney pra maquiagem de dona Kikadasha, KKW. Isso lá em junho. E depois a Edson Rei apareceu fazendo campanha pra Skilmos. Que é a Demilus da Kikadasha, né? Ah, Edson. A senhora é muito da esperta, muito da marqueteira e muito da empreendedora. E tá errada? Não tá? Bicha, faça o dinheiro o máximo que você puder. Lógico que se a gente tá aqui nesse vídeo é porque essa amizade é suspeita. É suspeita e não é só da minha cabeça, não. O povo nas fotos que elas postam não deixa de comentar. Aparentemente elas se dão muito bem. Mas o que intriga as pessoas é assim... O que elas têm em comum? Quais são as conversas delas? Fica falando que a diferença de idade delas é muito grande. Qual é ali o ponto de contato que faz elas serem amigas? Quais são os pontos em comum que elas têm? E a Kourtney, né? A Ariana, ela não deixa barato. Temos exemplos dela respondendo os haters. Uma pessoa comentou... Essa amizade me assusta para um cara... Ela tem 41 anos e está curtindo uma piscina com uma menina de 19 anos. Disse outra pessoa. E aí a Kourtney respondeu... Você sugere um lugar melhor e só procurando por ideias. A cara da Kourtney. Olha, das Kardashian, eu acredito em tudo. As Kardashian, tudo delas é vender. A Edson tem se mostrado também muito businesswoman. Vamos combinar que é muito conveniente para as Kardashians estarem ligadas com a segunda pessoa mais seguida no TikTok. E vice-versa, né? Para Edson também é muito conveniente porque ter uma amizade com as Kardashians tem abrido muitas portas. Campanha da Skims, rolezinho na casa das Kardashians. Sem se contar que Edson também fez um vídeo com a Kourtney. Ai gente, imagina participar de um vídeo com a Coco? Essa sim é uma amizade que eu queria batalhar ali no clã. Eu queria começar pela Coco ou pela Kika. Mas né, começar pela Kourtney não tá ruim não. Olha o que a Edson tá conseguindo. Mas assim... Eu acho essa amizade muito suspeita, mas eu queria saber de você. Você acha que essa amizade da Edson Ray com o cristal sem glúten Kourtney Kardashian é uma amizade pura, sincera, real, oficial? Ou será que tem muitos interesses envolvidos em ambas as partes? Tô te esperando aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, arroba Breno Moreiru. E no Twitter, arroba Breno Moreiru. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, 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 tchau.